E aí, turma, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui o nosso papo sobre enteropatia crônica em gatos, tá? Nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouco sobre biópsia, sobre citologia, sobre diagnóstico em si, tá? E as dificuldades que o clínico tem para chegar a diagnóstico, a diferença de enteropatia e linfoma alimentar. Segue aí! Então, turma, não esquece de seguir o canal, dar uma curtida aí, tá? Vamos compartilhar esse conteúdo, ajuda muita gente. É o seguinte, quais são as possibilidades que a gente tem para fazer diagnóstico das enteropatias crônicas? A gente sempre vai pensar em biópsia. Dessa biópsia vem o estopatológico. O estopatológico pode vir imunostalquímica ou também junto, tudo junto, imunostalquímica com PCR, tá? Antes de pensar em estopatológico, a gente poderia também sugerir fazer uma citologia. A citologia, ela vai orientar, se caso tenha, por exemplo, organomegalia, né? Um fígado aumentado, um baço aumentado, um linfomodos aumentado, que você consiga fazer uma punção nessa região. Algumas lesões, algumas massas também intestinais a gente consegue fazer, mas sempre a gente vai pensar nesses casos, né, do linfoma de células grandes ou neoplasias mais agressivas do que o linfoma alimentar ou de células pequenas. Então, assim, para diferenciar a enteropatia de linfoma de células pequenas, linfoma alimentar, a gente não vai conseguir por citologia, né? Mas a citologia, ela pode te ajudar no direcionamento, principalmente se tiver organomegalias, né? Alguns órgãos, algumas alterações, algumas massas, que a gente consiga fazer uma punção, né? E definir realmente o que é, pelo menos a priori, antes de fazer o procedimento de biópsia. Então, a enteropatia, ela é caracterizada por um infiltrado, principalmente de linfócitos e plasmócitos, né? No intestino do gato, na região da lâmina própria e mucosa. Então, as principais áreas mais afetadas, né? É mucosa e lâmina própria. Então, a gente vai chegar a esse diagnóstico, né? No primeiro vídeo que eu mostrei pra vocês, a gente faz sempre, né? Uma investigação com sinais clínicos, ultrassom, enfim, histórico do paciente. Mas a gente vai chegar ao diagnóstico, principalmente, em biópsia, né? E a gente vai decidir se essa biópsia, ela vai ser por laparotomia exploratória, ou celiotomia exploratória, ou uma biópsia por endoscopia, que seria a forma menos invasiva. Mas será que a endoscopia é suficiente? A gente vai conseguir coletar a amostra suficiente? Sempre há grande discussão. Celiotomia ou endoscopia, né? Cirúrgico ou endoscópico. O que acontece é o seguinte. Cada caso é um caso que a gente vai ter que avaliar de acordo com o paciente, né? O que a gente sabe, como eu já falei pra vocês, que se as lesões vão acontecer em mucosa e lâmina própria, então a endoscopia seria suficiente pra gente coletar essa amostra, né? Não precisa ser em todas as camadas, né? Fazer secção em todas as camadas, porque a endoscopia, ela pode atingir, né? Esses pontos que têm mais alteração, nesses casos de enteropatias crônicas em gás. O maior problema que a gente vai ter que decidir de acordo com cada paciente é a região do intestino que estão essas lesões. Então a endoscopia, ela vai chegar de estômago, do adeno e se, com sorte, consegue chegar ali no jejum no proximal. Então não é todos os endoscopistas que conseguem fazer isso, principalmente pela questão da aparelhagem, né? Do aparelho mesmo, né? Que tem que chegar, né? Tem que chegar até essas poções. Se for de uma forma mais aboral, você pode, através do colo, chegar até o hílio, né? Não é fácil devido à válvula ilicicólica. E também a literatura fala que em determinadas situações de inflamação, de fibrosa, essas passagens do piloto, passagem do ilicicólico, fica mais estreita ainda que não dá pra passar a sonda endoscópica. Então essa é uma limitação importante. Se a gente sabe que a maioria dos casos vai iniciar em ilho, vai iniciar principalmente em jejum, o jejum que é a principal área de acometimento, então se a endoscopia não chega até o jejum, pode ser que a gente não consiga fazer amostróleo suficiente, né? Agora imagina, se tem um paciente que tem lesão principalmente que pode aproximar o estômago, pode ser que seja possível realmente resolver com a endoscopia, né? Indo, pensando só nessas regiões acometidas. Uma vantagem da endoscopia é que é um procedimento mais, digamos, menos invasivo. Então assim, o paciente muitas vezes vai pra casa no mesmo dia, você pode iniciar um tratamento já em seguida da liberação, coisa diferente que acontece na serotonia, que é um procedimento cirúrgico. Muitas vezes a gente não consegue, por exemplo, começar uma corticórdia de terapia até ter uma cicatrização adequada dessas lesões cirúrgicas. A endoscopia, assim, não passa por esse problema, né? Então é menos invasiva, tá? A morbidade pós-cirúrgica também é menor, consequentemente, então tem essa grande vantagem, né? Uma coisa importante também que gera discussão é quantas amostras a gente consegue coletar na endoscopia, quantas amostras a gente consegue coletar na serotonia exploratória. Se é uma incisão cirúrgica, geralmente a gente vai fazer no máximo três, né? Três amostras por segmento. Por exemplo, três amostras do hílio, três amostras do jejuno. A maioria dos cirurgiões eles fazem de uma a duas, então a média é duas amostras, né? Dois fragmentos dessas regiões. Na endoscopia é bem diferente. A endoscopia vai gerar... A endoscopia vai te dar a possibilidade de tirar dez, doze amostras de uma mesma região intestinal. Então isso é importante. Agora, em relação à amostragem, tem que se ter muito cuidado, principalmente na qualidade da amostra, né? As duas técnicas têm que ser feitas com perfeição pra poder gerar uma amostra boa pra fazer o estopatológico. Por exemplo, no caso da celulatomia exploratória, né? A gente vai fazer a incisão intestinal, por exemplo, e o ideal é que a gente pegue muita mucosa, muito mais mucosa do que as outras camadas. Então, por exemplo, a incisão em bisel, ela não seria uma boa ideia, né? Eu já fiz muito, há muito tempo, eu fazia incisões em bisel, em cunha, né? Mas a quantidade da mucosa, da lâmina própria que você pega nessa amostragem, ela é menor. Então você pode ter que fazer realmente sessões em elipse, né? Na área mesentérica, na borda mesentérica da parede intestinal porque fica uma amostragem melhor. Mesmo a situação na endoscopia, né? Tem que ter muito cuidado, então se tirar só a mucosa, né? Muitas vezes a inflamação, muitas vezes a alteração já tá na lâmina própria, então assim, tirar só a mucosa. Às vezes a mucosa se desprende também, né? Nos preparos. Enfim, tem que ter muito cuidado nessa observação. Na qualidade da amostra, você vai mandar pro patologista. Então isso é fundamental. E aí vem uma vantagem da celulatomia, que pra mim me agrada muito mais, que é você fazer a inspeção da cavidade abdominal. Você realmente prestar atenção em cada órgão, ver se não precisa fazer uma coleta de pâncreas, de fígado, que a gente sabe, muito parte, na maior parte dos nossos pacientes, vão ter também inflamação pancreática, inflamação hepática, né? Às vezes problemas também de abrobiliar. Então a gente acaba também fazendo essa inspeção e coletar material desses outros órgãos, coisa que a endoscopia não vai te dar essa oportunidade. Então assim, perceba que depende de cada paciente, de cada situação que a gente vai escolher, se é por endoscopia ou se é por celulatomia exploratória. Então, quando a gente coleta a amostra, manda pro patologista, né? O que ele vai te dizer? A principal característica da enteropatia crônica, assim também como a linfoma, é o infiltrado linfocítico-plasmocítico em lâmina própria e, como falei pra vocês, mucosa. Isso pode gerar algumas alterações arquitetônicas, como distorções decriptas da mucosa intestinal, embotamento de velocidades, ou seja, alterações de morfologia de arquitetura da mucosa intestinal. Uma coisa que é muito importante, que aí é o objetivo de fazer a diferenciação se é linfoma de células pequenas ou se é enteropatia crônica, é você saber que tipo de linfócito, que tipo de filtro linfocítico está nessa estrutura, nessa amostra da mucosa e lâmina própria. Pode afetar também, pessoal, as outras camadas, pode afetar a camada muscular, falei pra vocês, em alguns casos até mais grave, a serosa, a supremucosa muscular e serosa. Mas o que é importante é a gente tentar definir se esses linfócitos são neoplásicos ou não. E aí é que entra na jogada a imunohistoquímica e também, em alguns casos, a gente fazer o PCR pra gente saber se esses linfócitos são monoclonais, que aí já leva a suspeita a ser um linfoma, ou se são policlonais, que são ocasionados principalmente pela inflamação, pela esporte inflamatória intensa. Porque também há um grande problema, a nossa maior angústia é o seguinte, que se sabe que muitos pacientes, até na literatura fala que cerca de 60% dos pacientes, eles podem ter lesões inflamatórias e lesões em outras situações intestinais de linfoma. Então o paciente pode ter os dois juntos, pode ter a enteropatia crônica junto com o linfoma. Linfoma de células pequenas. Então, essa é uma grande questão. Hoje em dia, já se tem uma forte suspeita que a enteropatia crônica pode predispor os pacientes a ter o desenvolvimento de linfoma de células pequenas, né? Pra vocês entenderem o quanto é muito semelhante e o quanto é muito parecido. Então, somente o estopatológico, a gente não consegue ter a certeza absoluta, tá? Que é ser uma neoplasia ou ser uma enteropatia crônica de caráter puramente inflamatório. A gente sabe que inflamações crônicas podem predispor realmente a processos neoplásicos. Então, assim, isso é uma forte tendência, né? De ser uma das causas do linfoma alimentar ser a enteropatia crônica. E aí o seguinte, também outro ponto importante. Muitas vezes vai depender da avaliação também do patologista. Então, em alguns casos, em alguns trabalhos, eles mostraram, os pesquisadores mostraram que eles pegaram vários patologistas, né? De quatro a cinco patologistas pra analisar as mesmas peças. E teve uma diferença significativa, né? Na interpretação. Então, uns interpretaram que o infiltrado era moderado, o infiltrado era grave, outros infiltrados discretos, enfim. A gente tem que ter também cuidado na interpretação do patologista. Então, sempre juntar a clínica, é fundamental juntar a clínica, os outros exames e também o resultado do estopatológico, né? E aí, sem dúvida, a imunodistroquímica vai ser importante pra gente fechar esse diagnóstico, né? Essa diferenciação do olifomo alimentar e da enteropatia crônica. Então, a vantagem da imunodistroquímica é que ela vai utilizar anticorpos específicos, né? Contra antígenos, que são biomarcadores ali, chamados epítonos, naquele tecido, né? Naquela amostra da mucosa e da parede intestinal. E aí vai identificar justamente qual o tipo de proliferação que tá ocorrendo ali, qual o célula que tá proliferando. e através desses biomarcadores vai ter uma identificação se é uma multiplicação monoclonal, que é mais comum em neoplasias, ou multiplicação policlonal, né? Por vários, advindo de várias células, vários tipos celulares, que é mais comum em doença inflamatória. Então, isso é o principal uso da imunodistroquímica, isso é determinar se é uma multiplicação, se é uma proliferação monoclonal monoclonal ou policlonal. Então, os principais antígenos que utilizados é o K167, né? O CD3, o NK, enfim, são marcadores de linfócitos monoclonais, tá? Mas o que se sabe também, olha outra dificuldade que a gente tem, é que uma inflamação crônica, ela pode gerar também resposta monoclonal. E, então, olha o quanto que a situação é intricada. Pode ser que a imunodistroquímica não feche 100%, porque o infiltrado inflamatório crônico pode levar a resposta monoclonal. E aí é que entra o PCR. O PCR, pessoal, ele vai entrar como chamados testes de clonalidade. Para que serve esse teste de clonalidade? Ele vai diferenciar proliferações linfóides neoplásicas de proliferações linfóides reativas, ou seja, advinda de inflamação. Então, esse PCR, que pode até ser utilizado juntamente com a imunodistroquímica, ele vai complementar o resultado da imunodistroquímica para a gente ter mais uma assertividade no resultado do diagnóstico de infoma de células pequenas. A gente pode associar a imunodistroquímica com o PCR, que é o PAH, para tentar identificar se tem monoclonalidade ou policlonalidade. Isso que a gente vai diferenciar da neoplasia para a inflamação. Mas sempre lembrem, juntar os sinais clínicos, juntar o histórico do paciente, isso é muito importante também, os outros resultados, o tração, enfim, isso é importante para a gente definir. Até a próxima, muito obrigado. Aproveita e compartilhe, comentem, mandem sugestões, que é muito importante para o nosso canal.